Finalmente chegou o momento. É com grande alegria que revelamos o destino da Alfa Trip 2024. Preparem-se corretores, porque este ano vamos para Montevidéu. A capital do Uruguai é um destino incrível que combina história, cultura e belezas naturais. Imagine passear pela famosa Rambla, desfrutar de um churrasco tradicional no mercado del puerto e explorar isso. Histórico Teatro Solis. E sabe o que é melhor? Os melhores corretores terão a chance de ganhar essa experiência incrível. Para garantir seu lugar nessa experiência única, concentre suas vendas na Alfa Seguros e aproveite todas as vantagens que só o corretor Alfa tem. Alfa, ficando tudo que importa pra você. Fui. Obrigado.